A Receita Federal detalhou uma série de medidas de incentivo ao setor produtivo publicadas hoje no Diário Oficial da União e que foram anunciadas nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Uma das medidas afeta diretamente a saúde. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Entre as medidas tributárias adotadas estão o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e também à saúde da pessoa com deficiência. Agora, pessoas físicas e jurídicas vão poder deduzir do imposto de renda as doações feitas para entidades dedicadas à pesquisa e tratamento do câncer e também para aquelas voltadas para a reabilitação de pessoas com deficiência. O impacto fiscal estimado pelo governo para 2013 é de 305 milhões de reais. Para o ministro da Saúde, a medida vai incentivar as doações do setor privado e representa um avanço para usuários do Sistema Único de Saúde. É um aporte a mais de recursos, uma alternativa nova de recursos onde o Ministério da Saúde vai acompanhar estabelecendo as diretrizes, quais são os projetos, o monitoramento da execução dos projetos. Nós acreditamos que isso vai fortalecer uma rede muito importante de instituições filantrópicas que trabalham para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, e que atendem a população com câncer ou as pessoas com deficiência. Ainda na área da saúde, medicamentos produzidos no Brasil vão ter prioridade nas compras públicas. De acordo com a medida, que também faz parte do Plano Brasil Maior, o SUS vai poder adquirir remédios nacionais a preços até 25% superiores aos dos produtos importados. Ao todo, foram duas medidas provisórias e sete decretos publicados hoje no Diário Oficial da União, com as medidas do governo para fortalecer a economia e estimular a indústria brasileira. O setor automobilístico não ficou de fora. Foi criado um programa de incentivo à inovação tecnológica de veículos automotores. A forma que o governo está encontrando de promover essa modernização é através de regimes tributários que possibilitem maiores vantagens tributárias para aquelas empresas que efetivamente investirem no país, empresas estrangeiras que venham a implantar fábricas no país, venham a produzir produtos aqui no país, produzir automóveis aqui no país. Então, essas empresas é que o governo entende que deveriam, devem ser destinatárias dessa desoneração tributária. Outra medida publicada hoje foi a desoneração para equipamentos necessários para a instalação de redes de banda larga no país. A renúncia fiscal, segundo a Receita Federal, será de aproximadamente R$ 460 milhões em 2012. R$ 460 milhões em 2012.